Um deputado, para mim, ele auxilia muito na fiscalização do que o executivo faz no seu estado. Por exemplo, o que o governo do estado faz, o deputado está aqui justamente para fiscalizar. Além disso, o deputado também acaba auxiliando o executivo, o governo do estado, na distribuição das emendas. Então, cada parlamentar tem um valor de emendas e cada um conhece muito bem a sua região, a sua base eleitoral e os problemas que acontecem em cada cidade e principalmente na sua região. E aí, auxilia distribuindo de uma forma que não seja cometido injustiça nesse momento de levar o recurso para o interior e para as nossas cidades em Santa Catarina.